Tava suave dentro da minha goma bolando um beck curtindo o meu som E do nada caiu no iPhone daquela bandida notificação Convocando pra encostar com ela num jet de quebra, sair no peão Dar uns gole, pegar uma brisa e sair sem rumo e sem localização Só vou jogar um kit maloqueiro, chique, paco rabano e exalar no vilão Rolex tá no pulso e as prata pra fora e os pané da Louis Vuitton Se envolve sem medo que eu guardo o segredo e ela gosta e pra mim já tá bom Adrenalina e muito desejo e nós dois não envolve o coração Mas que mulher delícia, ela sempre me hipnotiza, me amarro no sorriso e o corpo violão Mas não é só sua beleza por fora, ela sabe trocar ideia e também entende minha visão Se apegou no preto que pega daquele jeito, dá o que ela merece, enche de tesão E se eu dou vacilo, caio logo no problema, ela me leva pras ideias lá no seu colchão Juca marrenta gostosa demais, quando começa ela não para mais Faz aquilo que o maloqueiro gosta, sentando ela geme no ouvido do pai Sua vida louca, moleque sagaz, suas pernas tremendo é o que me satisfaz Aproveita o momento, não perde tempo, que quando ela passa ela não volta mais Tava suave dentro da minha goma bolando um beck curtindo o meu som E do nada caiu no iPhone daquela bandida notificação Convocando o pai, constar com ela num jet de quebra, sair no pião Dar uns gole, pegar uma brisa e sair sem rumo e sem localização Só vou jogar um kit maloqueiro chique pra currar bane e exalar no vilão Rolex tá no pulso e as prata pra fora e os pané da Louis Vuitton Se envolve sem medo que eu guardo o segredo e ela gosta e pra mim já tá bom Adrenalina e muito desejo e nós dois não envolve o coração Tchau 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 Tchau